Eu quero que você fale com a gente, comenta com a gente, sobre a importância da gente estudar. Praticar, estudar o instrumento. O que você mais estudou de trompete? Olha, o que mais estudou de trompete foi pedaço. Pedaço. Começava estudando pedaço de tudo quanto era maneira. Primeiro fazendo só no bocal e depois pegava o instrumento, voltava e fazia os pedaços. Daí, conforme você ia esquentando o instrumento, você ia subindo. Agora, nota longa é o melhor negócio que existe para um trompetista. Agora, eu não estou conseguindo nem fazê-la. Está ruim porque não está dentro, não está bom, não está sem dente. Então, está ruim. Mas o melhor estudo que tem é você sentar, pensar muito bem naquilo que você está estudando. E fazer com muita importância, porque sem estudar você não toca. Estudando, você vai tocar sempre na sua vida. Que nem eu cheguei nos meus 80 anos tocando. Tocando de verdade, né? Depois caíram os dentes, caíram os dentes, aí não adianta mais. E você perdeu o passo e voltou a tocar também, voltar a tocar a mesma coisa. Minha pegada, né? É. Porque eu fui, olha, eu fui fazer um jabáio de carro, bati, depois que eu fui para Tatuí, né? Isso, isso. Não, eu já estava nessa boca. Você foi para Tatuí para começar a trabalhar na banda lá, tocar, né? Aí você foi fazer um cachê se sofreu um acidente. Exatamente. Mas depois você voltou ao normal. Normal, porque eu fui operar, eu perdi o bato todo. Mas estudar todo dia, não tem brincadeira. Pode estudar um tanto de manhã, um tanto de tarde, um tanto à noite. Estudar sempre. Sempre. Sem parar. Então isso faz bem a todos nós. E você estudou muito o de M-Stamp, né? Puxa vida, estudou bastante. O James Stamp, o... O John Thomas, né? O John Thomas. Ele viu lá o tamanho. Foi o John Thomas que motivou você a estudar o James Stamp, não foi? Exatamente. É, estudou tudo que você não esquece, né? Você está gravando em tudo, mas é, a gente esquece das folhas também. Não, mas... Você me deu as folhas originais, lembra? Está com o meu, senhor. Deu para você? Deu. E aquela folha é boa para o Buda. É boa. E você estuda aquilo sempre? Estudo, estudo. É isso aí, meu Buda. Tem que ser, né? Tem que estudar, né, Buda? Não tem conversa, né? Sempre. Não tem conversa. Depois tu vai estudar o Buda por dia. O tempo que você estuda mais, melhor é para você. Sempre. Uma coisa que me impressionou muito quando eu conversei com o capitão, ele falou que ele estudava nos intervalos dos shows da rádio, da televisão, das gravações. Ele encontrava lá aquela horinha para praticar. Sempre, sempre, sempre. Trabalhava muito numa boate aqui, ó. Qual era o boate? O Gallery. O Gallery. O Gallery. É. Trabalhava ele, meu irmão e o Budina. Olha só. Os três pistulinhos sabão de dois milímetros. É, então. Eu já não podia ir porque eu estava com uma zuca, né? Sim. Viajava com uma zuca, uma barba ligada. Então, não pude ficar lá. Mas todas as vezes que tinha uma gravação, sempre estava caprichão, eu, meu irmão, Budina, Violete, sempre junto. Sim. O Lelé, de vez em quando, também, que deixava a sinfônica e também iria, né? Certo. Só que um petista, você me baseava bastante nele. Certo. Mais velho do que eu. É, eu vou ficar falando. E estudar, né? É. Tô. Tchau.